E aí galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. E gente, vocês me mandaram essa semana várias coisas legais, mas tem um aqui que é especial, que é o Mortal Meme Combat. Até que virei macho e comprei Mortal Kombat. Assim, foi o link que me mandaram desse canal chamado Tony Almeida. Tem pouco like, né? Pouca view em geral. Não sei nem porquê. Não sei se pertence a South America Memes, South America Meme, South... Sul América Neles. Sam, não sei. Mas mandaram Mortal Meme Combat. Não foram poucas pessoas. Muitos me mandaram. Então a gente vai ver. Eu não assisti nada. Eu só sei que é memes com Mortal Kombat. Eu amo Mortal Kombat. Então, né? Vamos ver o que que... Se isso aqui tem a ver, se é interessante, se não é essas coisas. Mas ele tá querendo... O que que é isso, rapaz? Ah, quase não vai. Antes da gente começar, clica no gostei. Se inscreve aqui no canal. Vídeo novo todo dia, uma da tarde. Tá bom? Tá bom. Então vamos lá, vamos jogar. Jogar? Não. Vamos ver. Mortal Meme Combat. A gente tem a tela aqui com o dragão do Mortal Kombat e do Mortal Kombat 9. Vamos ver, né? Vamos ver do que que se trata. Se vai ser maneiro isso aqui. A música do filme Mortal Kombat original. Excelência. A música é maravilhosa. Música maneirona. Envolvente. Mortal Meme Combat. Meme Combat. Tá. Olha aí, ó. Este elemento cara de pau. Reptile. Ah, muito bom. Ele tá cuspindo em mim, esse desgraça. Gostei, hein? Gostei muito. Você foi ali que... Você conhece esse original do vagabundo cara de pau? Na verdade, eu acho que devia ser dois. Dois personagens Mortal Kombat nessa. O Reptile cuspindo porque aquele cara realmente cospe no... Vamos voltar aqui, porque foi excelente. Ele realmente cospe no repórter. Mas o repórter dá um botadão na cara dele. Podia ser outro personagem aí, olha lá. Olha aí, ó. Este elemento cara de pau. Toma. Vagabundo. Shang Tsung. Shang Tsung é o Leostrano e por quê? Mas se eu sou você... Como é que a gente faz? Liu Kang. Que ele se copiou. Liu Kang. Quem é esse cara? Fala qual que é o seu nome, senhor. Você não é mudo, não, senhor. Nossa. Fala seu nome, senhor. Ai, que maldade, cara. Isso não se faz. Aquele ali, tu vai pro inferno, né? Vai pro inferno, aquele ali. Se você riu. Que o cara é mudo e tal. Ele fala, Liu Kang igual Liu Kang. Tá ligado? É por aí. Mais um para o inferno. O Inegas é o Nightwolf. Por que que ele é o Nightwolf? Nightwolf é o lobo da noite. Ele vai fazer o lobinho, né? Óbvio, vamos ver. Nightwolf. Alô. Lobinho. Fala, lobinho. Fala, lobinho. Lobinho. A Sindel, a Mulher do Pastel. Aí, talvez a gente comecei, mas agora ela tá muito bem. A Mulher do Pastel vai dar o berro e a Sindel tem o golpe dela que é o berro. Olha os cabelos que meteram na Mulher do Sindel. Vamos ver. O Zóio é a Kitana por quê? Por que que o Zóio é a Kitana? Vamos ver. O que eu tenho que fazer? O que acontece? Vai pesquisar na internet. O que que dá pra fazer com o Spinner Splane? O que que dá pra fazer com o Spinner Hall? É, esse não fez muito sentido. Só porque ele tinha um spinner rodando e a Kitana roda o leque. Nada a ver. Tá bom, vamos lá. Jax agora. Eu não conheço esse vídeo, não. Jax, tá. Jax. Olha o Jax ali, ó. Caraca, virado. Misericórdia. Meu Deus. A Teté é o Smoke, irmão. Que ela vai subir. Entendeu? Entendi. Bom, que ela vai subir. Ah, botaram a Teté de Smoke. Essa é a Salon. Sumiu. Sumiu. Sector. Sector vai atacar o missão que vai cair. Vocês não estão ligados. Meu. Eles botaram o cavouco. A negada robotizada. Bem bolada. Gostei. Estou gostando muito desse vídeo. Vamos lá. Foi o Friendship. Que isso? É o Cyrax? Ah, o Cyrax vai largar a bomba do lado do cara e vai estourar o cara cor da puto. Deve ser. Cyrax. Vai matar? Maneiro. Quem é o próximo agora? Jade. O que o Jade vai fazer? Vamos ver. Ah, ele é o moleque. Ah, ele tem o bagulho. Nossa. Eita, porra. O que que é isso? Deu a paulada da menina. O que é isso? Striker. Ah, vai dar tiro nos outros. Ah, tá. Isso aí, ó. Ai. Bom. Vamos lá. Milena. Ai. Ai, é o patate da menina que ela come o cara e flota. O Bin Laden é o Sub-Zero? Por que o MC Bin Laden é o Sub-Zero? Olha a cara do figura aqui atrás. Por que? Vamos ver. Essa foi infame. Infame. Tá, vamos ver quem é esse agora. Noob Saibot. O que vai fazer? Brutality. Bicho tá violento. O Cabal. Peraí. O... O... O Berg. O Berg é o câmera, mas é o meme do Berg. O repórter é o Cabal? O quê? Vamos ver. Primeira equipe vai chegar aqui no local. Nem a polícia, nem o SAMU chegou ainda. Nem a polícia, nem o SAMU chegou. Tá ali, ó. A vítima agonizando ao solo. Ai, ai, Berg. Olha aqui. Tá aí. Tá aí. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Acompanhando aqui com exclusividade o cara terminou de matar. Mas por que o Cabal? Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu. O cara terminou de matar. Na nossa frente. Na nossa frente, meu Deus. Peraí, gente. Por que que o Cabal? Alguém entendeu por que que é o Cabal? Porque eu não entendi. Tá ficando confuso. Aqui do lado, pederneiras. Esse aqui eu acho que deve ser o Raiden, né? Por causa do choque elétrico. Vamos ver. Aqui, por exemplo. A uva. Na verdade, tá meio errado isso aí, né? Porque o Raiden que dá o choque nos outros. Esse aqui tá tomando choque. Mas eu entendi. Uva wins. O que é isso? Ermac. O moleque vai... Não sei o que o moleque vai fazer. Ah, ele tá flutuando. Ah, ele deu com a cabeça no chão. Ai, Jesus Cristo. Eu não avisei. Eu não avisei, eu não avisei. Eu não avisei. O João da Nica... É o João da Nica? É, vai ser o Johnny Cage. Esse aqui tinha que ser o Johnny Cage mesmo. Óbvio. E aí, mano? Onde eu tô? E nada, nada, nada menos que... E aí, mano, bravo? Babalit. Deram babalit no Johnny Cage. Menino juvenil. Eu tô no parquinho. Eu tô com a minha prima. Gostei. Bebado. Ai, você tá me tirando. Tá me tirando. Tá me tirando. Baraca, cara dos dentes. Qual foram as razões, hein? Irmão não. Um cinco, um sete. Você tem uma tatuagem aqui no peito. Hum? Um cinco, um sete. Ixi, que outra arca, meu irmão. Quem vê ouça só no zoológico. Serjão Berranteiro é Kung Lao. Só porque ele tem um chapéu? É, ué. Eu acho que é ali. Mata. O que é, tinha hora que o burra e mesmo do pipoco come no pé do ouvido, que ela dá um... MIAW! RAU! Ali uma ralice, claro. Ok não. Ok não, tô ligado. Ih, que cusiu. Ih, que cusiu. Ué, vai soltar o rai não lá, tá. Eita porra. Putz, ele tá passando mal. Caramba. Para ficar ao lado do namorado que está preso... O Ray. O Ray. Por que o Ray? Vai jogar água. Molho! Excellent. Não tinha visto isso. Não tô crendo. Não tô crendo. O que é isso? A Sônia. Ah, é não. O que ela vai fazer? Não entendi. O Scorpion. Não é o ratinho não. É alguém no programa do ratinho. Ah, vai atacar fogo. Caraca. Pegando fogo. Pegou fogo, moleque. Pablo, o Vitara é quem? A Shiva. Tá, mas o que vai fazer para aparecer a Shiva? Caraca, irado. Estou brincando no braço. O Bamban e o Goro dobraram os braços dele ali. Na verdade, juntaram ele com o Antifaluta que estava ajudando ele. Estou valendo. E deixaram a cabeça desse gigante. E o Shao Kahn? Cadê? Motaru? Vai dar coisa sem alguém? Exatamente. Repórter abusado. Agora o Shao Kahn. É o Siqueira Júnior. Você vai morrer. Siga o Siqueira Júnior no Instagram, senão eu vou se arrepender. Aí, ó. Tá de parabéns o camarada aqui. Ficou muito legal os memes do Mortal Kombat. Mortal Kombat. Eu vou deixar o link do vídeo dele completo na descrição se vocês quiserem ver e compartilhar. Muito legal. Gostei pra caramba. Então é isso, gente. Amanhã tem mais vídeo. Mandem pra mim a hashtag Dava Jonas com mais vídeos legais como esse. Tá bom? Muito obrigado, galera. Até a próxima. Tchau.